No aniversário de Barbosa, você pode ganhar pizza em R$ 100 mil. Manteiga da vaca, R$ 500 gramas, R$ 19,90 no cartão G Barbosa. Pizza Seara Sabores com 50% de desconto na segunda unidade. Desodorante aerosol nível 200ml, R$ 13,49. Fogão 5 bocas, Miller, Pia Série Vetro, R$ 1.499,90 ou em 10 vezes. Cama, ortopédia e cortobom de R$ 799,90 por R$ 599,90 no cartão G Barbosa ou em 10 vezes sem juros. Aparelho de jantar Duralex, Opa Line, R$ 119,90 ou em 6 vezes. Beba com moderação. Aniversário de Barbosa! Aniversário de Barbosa!